ah olá olha que beleza gente entende os pezinhos olha que legal eu falei que eu vou ficar agora fica aqui fica tão suja tão dura torna e eu vou ficar assim o dia inteiro vestido nela olha que da hora a cabeça as luvas tem um outro negócio aqui dentro a luva entrulhada e a bonita da gata gente que que é isso coisinha mais meia fortinha oh gente muito obrigado agora não calma mais olha cadê não tem chuva hoje que pena que legal tá ótimo tamanho médio mesmo olha só vai tá direitinho gente muito obrigado é que o seu público gostei olha por isso que eu disse vocês tem que dar aula de ginástica você dá aula de ginástica acontece isso muito amor muito carinho muito respeito tá é isso aí ai o cheiro que delícia ai como é bom coisa nova poxa vida ai gente que obrigado viu deixei de fazer vários trabalhos por causa da chuva vários foi um nem dois irmão foi vários bom depois eu ponho arrumadinho Cristina você me ajuda aqui a Cristina sai com ela perguntando Cristina cadê a chave Cristina cadê o capacete cadê a moto Cristina eu vou só me bebendo ai que delícia muito obrigado de novo ó viu eu vou dar a linha a minha força agora a sua função é deixar a mão aqui mesmo a sua função é deixar a mão aqui mesmo a sua função é deixar a mão aqui mesmo ai eu deixei a mão aqui e eu gente a Rubenita entrou aqui com duzentos e quanto duzentos e vinte duzentos e vinte duzentos e vinte de colesterol eu já não restriu não é muito eu já estou 500 de colesterol já estava morrendo a gente vê que ela já estava morrendo e ela baixou para sessenta sessenta e seis sessenta e seis fazer duas vezes por semana só faz comigo aqui só só duas vezes por semana então se vocês se dedicarem fazer com vontade mesmo não só essas duas vezes por semana mas fazer no canal segunda a sexta o resultado é melhor tá fazer com vontade balança tudo vamos lá vamos lá deixa eu colocar a nossa música meus caras tem tudo beleza independente de fazer regime ou não o negócio é fazer dinástica prometo trabalhar tá bom chega de conversar que são quatro duas e meia em ponto olha cara eu adoro fazer as coisas em ponto deixa eu ver se eu quero pra você aqui é aqui mesmo esperemos um pouquinho vem ai ai tá tudo certinho demais olha eu quero uma um negócio desse lá na praça pra mim dar aula em cima bom hoje eu vou fazer uma equipe básica e pilates que eu vou fazer mais um pouquinho com vocês tá começa com quem é louco aqui pra ver depois da bala olha eu tenho que fazer com você tá saudades que disse você é da camiseta muito bem vou subir aqui só pra dizer né que eu estou em cima vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver se eu pretendo dançar o vôo isso aqui muito bem estica o bracinho lá em cima segura mais só segura mais estica bem tocou pro ladinho tocou pro ladinho ai voltou desceu o braço alonga lá atrás trocou o pescoço da frente desceu pulou no meio soltou o pé alançou isso só mais um pouquinho balão desceu 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 ai filho vai vamos O outro lado Puxou Botou Acho que é lá Subiu O outro lado Subiu Ae, loto Bando a mais Cinco E oito Olha pra frente Tomado o corpo Vira, vira, vira Vira Vem Desce aí, barulho Balançou Só um pouquinho Pra soltar o cabrinho Balança, balança Trampou Trampou de lado Balança Balançou de novo Balança vai Música Muito bem, tio Lula Bando a mais Segura-se! Vai, volta! Acelerando o preço! Mais um pouquinho, vai! 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 Mais um pouquinho! Mais um pouquinho, vai! Mais um pouquinho, vai! Fui, fui, vindo, vai, fui, cinco, última trono, aqui, só mais um pouco, vai, seis, cinco, parou, segurou, cruza. Fui, cruza aqui, dois, dois, cinco, cruza lá atrás, isso, passinho pra frente, um. Fui, fui, eu errei, tá? É a esquerda, é a esquerda, parou, segurou. Vamos tudo de novo. Segura aí. Começa com a direita, parou, dois, três. Trocou. Agora vai o mesmo, viu? Viva a fiesta, viva a luta, viva a luta. Trocou de perto agora. Vitor na direita, esquerda. Trocou, trocou. Vitor na direita, mandou a esquerda na frente, um. Direita! Vitor na direita, só na perna direita. E isso. Trocou de perto, filho. Vitor na direita, e isso. Vitor na direita, só na perna. Vitor na direita, só na perna. Adiós. Fui o gol na esquerda. Tocou, tocou. Chupa a direita. Tocou de perna agora, filho. E aí você tocou da perna esquerda lá pra trás. Tocou pra trás, filho. Tocou pra trás, filho. Tocou pra trás, filho. Tocou pra trás, filho. E aí você tocou. Tocou de perna, filho. Segure lá, filho. A perna esquerda saiu. Direita Parou Trocou de pé Um Dois Trocou de novo Trocou de novo Trocou de novo Retira Perninha direita Trocou de novo Perninha lá atrás Trocou de novo 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 Trocou Trocou de novo 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 Vamos lá. 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 Ah, é muito bom. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Três Quatro Tira a cabeça do chão da vitória Cinco Vou pôr uma musiquinha média Seis Vamos lá, puxa esses joelhos Sete E oito Aí, relaxou Vem, solta Respiração Esse exercício dele já alinha a coluna Relaxa o nervo ciático E tira aquela dor de chasta Que fica aqui embaixo Na base, tá? Nos quartos Agora Tem o ritmo Então vamos tentar seguir o ritmo, tá? Vou mostrar O próximo Segura uma perninha aqui embaixo Vai trocar, ó Vai e volta Assopra, respira Assopra, respira Posição Pode segurar tudo aqui embaixo, tá? Olhando no umbigo Estica a ponta do pé Respirou Assoprou Trocou Um Acelera Isso Força Força Parou Baixou Abraçou Abraçou o joelhinho Isso Muito bem A maioria do exercício é pra barriga agora, hein? Olha só primeiro, ó Respirou Tira o cabelo Foi Voltou Tira o bumbum Foi Voltou Voltou Muito bem Posição Segura lá primeiro Primeiro Tirou o bumbum E foi Assoprou Respirou Apagando Vai Isso Muda o pescoço Tira a cabeça do chão Só mais dois Eu não falei que ia ser pra barriga Aê Parou Estica tudo Respira Um Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra Muito bem Assopra Afasta a pedra Assim, ó Não é muito grande, não Tá? É pequenininho Tipo Presta atenção aí, tá? Olha Uma largura pequenina Porque eu quero que a bala coluna Vai respirar O braço atrás É muito grande Assopra Não tem que Estica A mão Mostra o braço Olha só No meu braço Olha só No braço Não sai do lugar Tá vendo? Assopra Aí, ó Vai respirar Assopra Respirar Assopra Vamos jogar Subiu Respirou Assoprou Vamos seguir o ritmo Junto comigo Todo mundo junto, hein? Sete Oito Um Dois Voltou Errado E um Dois Voltou De novo E um A nossa prova Respirou Desceu Respirar Vai Vai, vai Despirar Vai, vai Força Último Vai Certo Aê Relaxa Pira a mão na frente Respira fundo Assopra Vou fazer as costas Vem pra vocês E ali o braço Ó Tô aqui, né? Ó Subiu Desceu Subiu Desceu Tá vendo? Ele não encosta no chão, ó Subiu Ele vai junto, ó Tá vendo que faz uma linha nessa ponte e na outra? Tem que tá puxando pra trás Aí vai De volta Vai respirar Assoprar 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 Respirar 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 E assoprar Certo? Vamos de verdade agora Vocês prestem atenção aí Desculpa Vamos de verdade Desculpa Aí Desculpa Apasse 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 Pé Apasse Novo Repira Desculpa 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 Presente Usoprushu Vai sim, vai, o último. Vamos ao outro lado. Foi, viu? Seu. Seu. Bem, virou o bruxo. Aí. Aí, você pareceu de branco. Vamos alcanhar para o outro. Pedacinho lá, bem, bem. Eu vou. Vai, segura aqui. O abismo é o bruxo. Agora é o bruxo. Ação. E o outro. Ação. Eu estou superou. Vai, respira. O outro do outro. Vai, o coração foi pra cima. Vamos entrar aqui. Viu? 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 Gosto! Beijo. Estou de novo acompanhado do ombro. Abre o braço de lado. Respira, sabe? Respira. Aposto. Vai. Isso. Ombro está aqui. Só mais dois. Deu. Aí. Braço lá e braço, ó. Relaxa. Relaxa aí também. Respira. Conseguiu. Entra aqui. Aí. A gente está na parte. Respira. Quatro apoios, hein? Primeiro, quatro apoios. Aqui. Eu quero. Na largura do ombro, tá? Ó. Largura do ombro. Certo? Nós vamos subir o braço direito. Então, gente. Junta bem o joelho. Braço lá e o braço do ombro, tá? As mãos despiradas para frente. Tira para o lado não. Para frente. Aí. Vem a pé aqui, gente. Vai tirar a perna direita. Subir. E o braço esquerdo. Subir. Mantenha lá. Respira. A solta. De novo. Mais uma. Respira. Respira. Olha agora. A solta, recolhe. Respira mais. A solta. A solta, recolhe. E vai. Força. Seis. Seis. E oito. Seis. Baixou. Bola e baixo. Respira fundo. Isso. Pode jogar o braço atrás. Muito bem, gente. Vamos trocar de lado. Estica bem. Chegamos. Subiu. Solta a perna esquerda. E o primeiro. Sentiu o equilíbrio. Coloca o braço. Segura lá em cima. Isso. Respirou. A solta. Inspira. Solta. De novo. Mais uma. Isso. Vai alinhando. Se eu tiro da sua mão. E agora vai recolher. Respirou. A solta, recolhe. Um. Dois. E respira. A solta. Está lindo. Respira. Abraço para o lado da perna. Isso. Só um pouco e baixo. Pega a perna. Aí. Vai. Aí. Como? Sempre a perna esquerda. Abraço direito. Só para a perna. A perna errada. O perna por a perna. E aí. A perna. A perna. A perna. A perna. A perna. Faz um março Março Feito de barriguinha pra frente de novo Olha primeiro, não faz não A mãozinha vai estar no chão, gente Travada Ó Assopra, volta Assopra, volta Presta atenção, ainda não faz não, peraí Só um minuto Eu vou fazer Quatro assim Depois Quatro assim Depois Quatro assim Tá? Não chuta Depois vai rodar Pra fora Depois vai rodar pra dentro Tá? Vamos lá Só a perna direita Travou Foi E um Voltou Dois Voltou Assopra Três Voltou Quatro Voltou Voltou Um Voltou Dois Três Quatro Parou lá em cima Rodou Um Dois Três Quatro Quatro Voltou Quatro Agora rodou pra fora Um Dois Três Quatro Parou lá em cima Voltou pra dentro Ó Subiu Foi Foi Subiu Foi Subiu E a última Foi Subiu Aê Relaxou Respira Sobe o braço Assopra De novo Inspira Assopra Mais duas Inspira E assopra Muito bem Olha Presta atenção nesse Subiu Subiu Vai tirar a cabeça Aqui é o básico Tá Um círculo pequenininho O correto Subiu Tá Pode fazer grandão Quem puder Subiu Olhando pra barriga Foi Um Dois Três Quatro Quem puder faz grandão Um Dois Três Quatro Aí parou Relaxou Respira fundo Assopra Subiu Põe o cotovelo no chão O cotovelo Só pra me corrigar Vai subir Esticar perto E manter Só respirar Quatro respirações Aqui Voltou Quatro aqui Tá Espera Juntou o joelho Põe o ombro atrás Olha comigo Subiu Fica Respira Ui vai Tô tremendo Tô tremendo aí Eu tô tremendo aqui Aí Reação Vai Me desce Respira Subiu Inspira Inspira aí A sobra De novo Nossa Tô tremendo demais Vai Aí É normal dormir Viu E vai afetar o cotovelo pra trás Relaxou Relaxou Muito bem Olha eu vou fazer um pouco Pior agora hein Sentou Pois a mão Agora é a mão Afasta a perna Posição de baixo Mais Resolta Subiu Mostra aí Respira A sobra De novo Sobe mais Sobe esse quadril Olha minha barriga É afastada ainda Isso Isso Um pouco mais Tá trabalhando com o estilo da coluna Aí relaxou Deita aí Abraça Ai Ai Deita aí Pra deitar Calma Calma que tá acabando Presta atenção Que tem a variação A variação daquele Junta o joelhinho Pé no chão Ajuda pra subir Mão atrás Quem conseguir faz Tá Viu Se consegue Mantenha Isso É quase É difícil Só que aí Tem o detalhe Chuta Sopra Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ai Tem mais Deu mais Deu mais Desculpa Relaxa Relaxa aí Respira A sobra É isso É isso Que manda embora O colesterol Tá gente É sério Que ativa Tudo Deixa tudo direitinho Juntou de novo Subiu Perna e seca Junto o joelho Abre o Deixa subir Assim não Tá Abre Também Subiu O É isso E aí E aí E aí E aí E aí